A ideia é, imaginem que a gente está recebendo pacientes que são zumbis e esses zumbis eles estão doentes, certo? Então, na verdade, o que a gente tem é uma lista desses zumbis e o que a gente tem aqui? Os nomes deles, tem a idade, tá certo? A gente tem vários sintomas, certo? Na verdade, dá para ler de uma forma mais fácil, se eu conseguir isso, não, não vai abrindo. Então, imagina assim, vocês estão vendo vários sintomas aí, paralisia, língua amarelada, preta de membros, zumbis, né? Dua no peito, né? Ele não morre, ele perde o braço, assim, não morre, tá certo? E, aí, baseado nessas, baseado nesses sintomas que a gente viu, a gente tem aqui um diagnóstico. O que que esse zumbi tinha, certo? Então, o zumbi pode ter uma infecção bacteriana, ó, o zumbi pega infecção bacteriana, bactéria... É, ele tem o bite-deft, o que que é o bite-deft? É, aqui, ó, aqui agora tá um pouco melhor, né? É, o bite-deft é quando o zumbi, ele tem problema pra... É, é... Ele não tá mordendo o suficiente outras pessoas, né? E, aí, ele vai ficando fraco, aí ele tem um bite-deft. É, infecção viral, briga, ele pode não ter nada, tá certo? Então, o que que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar, é... Dado que eu tenho ali no sintomas, o meu sistema vai tentar me dizer assim, Ah, olha, esse aqui, aqui ele sabe, né? Depois a gente vai usar isso pra apresentar em máquina, a gente vai fazer a máquina aprender isso. Mas, imagina que eu tenho isso aqui, aí eu digo assim, ah, olha, é... Esse cara aqui deve ter tal coisa, ou esse cara aqui deve ter essa outra coisa, né? Ele não é um sistema de recomendação que a gente falou, né? Então vai ser nessa linha. Então, basicamente, vocês imaginam... Bom, tem as características aqui, mas esses detalhes a gente vai ver mais pra frente, porque, pra o sistema de recomendação. Mas a ideia básica é que você vai pegar, sei lá, sintomas, por exemplo, E a partir desses sintomas, então ele tem a língua amarela e o dedinho tremendo. Aí você vai dizer assim, ah, esse cara... Ué, não apareceu lá? Ah, ele tem bite déficit, por exemplo. Eu vou tentar concluir o que que ele tem a partir dos sintomas dele, ok? Além disso, na minha planilha, eu tenho também quantos dias ele levou pra se recuperar, certo? Tudo bem? E eu tenho a idade dele aqui, certo? Bom, então esse é o nosso problema, certo? E agora, a gente vai tentar... Ih, vai ter botão aqui... A gente vai tentar desenvolver um sistema baseado em componentes pra isso. É claro que eu não vou direto lá pra um negócio de recomendação, Senão vocês vão se assustar e vão trancar a disciplina e dizer que nunca mais querem aprender componentes. Aí a gente vai devagarinho. Eu vou fazer um negócio mais simples, ternurinha. Aí depois a gente vai progredindo, tudo bem? Bom, a gente vai pensar em componentes aqui... Eu vou pensar com vocês sobre duas perspectivas, certo? A perspectiva número um é componentes UML. A gente vai... Vocês aprenderam UML, né? Vocês fizeram a disciplina de UML? Vocês viram... Vocês estão fazendo? Estão fazendo. Tá. Por enquanto a gente vai ver coisa muito básica. Vocês já devem ter visto. Tá? Então vocês viram... Estão vendo diagrama de classes, etc. Eu não sei se ela vai mostrar diagrama de componentes. Eu acho que não, porque ela está imaginando que eu vou mostrar. Certo? Então... O UML é o que a gente vai usar para fazer um modelo dos nossos componentes. Para o UML, um componente é um sistema de software de tamanho e complexidade arbitrária. O que significa que em UML você pode pensar componentes pequenos, você pode combinar esses componentes pequenos com um componente maior e assim por diante. A gente vai brincar um pouco disso aqui também. E é uma unidade modular, tem interfaces bem definidas, todo mundo fala isso. E é substituível dentro do ambiente. Quer dizer o seguinte, você pode criar um componente que você especifica só a interface dele, depois você troca ele por um outro. Tá certo? Se você quiser. E isso é uma coisa que a gente também vai discutir. Eu vou tentar seguir ao máximo essa especificação do UML. Apesar de que tem coisas que eu quero fazer que ele não tem. E eu fiz uns acréscimos que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Certo? A gente vai começar com uma brincadinha bem simplória. É um componente estatístico. Certo? O componente estatístico, ele é um componente assim, ó. Esse componente, ele vai registrar um conjunto de números. Certo? Vai calcular a soma e a média desses números. É isso que esse componente faz para a gente. Então, é bem ternurinha. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, essa aqui é uma interface de classe de um componente desse. Certo? Então, você imagina que eu posso ter um... Aquele não é componente, isso aqui é uma classe só. Eu posso ter um atributo privado, seguindo os princípios da orientação ao objeto, que vai guardar os valores. Tudo bem? Eu posso ter um método aqui, um set verbo, que insere mais um valor nesse vetor. Vai inserindo valores nesse vetor. Tudo bem? E eu posso ter dois métodos. Um que faz a soma e o outro faz a média. Tá? Ok? Quando eu penso em componentes, e isso é uma coisa fundamental, eu não deveria me preocupar tanto com a implementação. Então, para a gente, essa classe, ela vai desaparecer. Ela deveria desaparecer. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai ver que o Java, ele confunde um pouco a noção de componente com a noção de classe. Tá certo? Mas não é isso que se esperava da comunidade de quem desenvolveu modelos de componente. Isso gera algumas coisas meio complicadas que a gente vai discutir aqui na disciplina. Mas nesse começo, a gente vai meio que fazer... vai meio que trabalhar com as duas coisas. Mas uma coisa que é fundamental, e a gente sempre vai fazer isso aqui, é que a gente vai separar interface. Vocês já estudaram interface? Então a gente vai separar interface, não é? A gente vai ter uma interface, onde a gente vai definir qual é a funcionalidade que aquele meu componente dispõe, e a gente vai ter a classe que implementa essa funcionalidade. Certo? Bom, agora presta atenção, porque daqui a pouco vocês vão fazer exercício sobre isso. Presta atenção. Então, a gente vai pegar agora aquela classe e vai transformar essa classe num componente. Certo? Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte. Componente é uma coisa assim, olha. Statistics Components, por exemplo. Ele é desse jeito. Ele tem isso aqui, e ele tem essa caradinha aqui, que é o lugar onde você pluga as coisas. Certo? Que são interfaces. Ok? Então essas interferências... Agora começa a esfriar. Agora tá ficando bom. Tô vendo gente já com casaco. Quer que eu aumente um pouco a temperatura? Não? É que daqui a pouco alguém... Aí o cara na próxima aula traz aquele casaco polar, né? Já viu aquele casaco que vem com um negócio de um... Desculpa, assim, mas... Uma pele de doninha, né? Aqui, assim, né? É. Bom. Então, o componente estatístico, ele tem uma interface. O que é isso? Presta atenção. Eu posso dizer que o componente, ele oferece para quem está fora uma interface. Certo? É muito parecido. Muito parecido, mas não é a mesma coisa. Depois a gente vai discutir um pouco isso. Com o que a classe faz. Certo? A gente vai ver que tem umas diferenças, porque o componente pode seletivamente oferecer interfaces. E isso é uma coisa que a gente vai discutir. Mas apenas, por enquanto, para não complicar muito, é. Não é exatamente a mesma coisa. Mas é parecido. Então, no interface externa, ele diz assim, alguém pode me pedir coisas por essa interface. Tudo bem? E no componente, você tem duas notações que você pode usar. Esta daqui, onde você detalha a interface. Certo? Então, você diz a interface como é, e você usa esse símbolo para dizer que esse componente suporta essa interface. Ok? Ou você pode usar o que a gente chama de notação lollipop. Que é essa aqui. Essa notação, ela, você substitui a interface só por uma balastroquinha. E o nome da interface é a notação que você usa quando você não quer especificar naquele momento a interface. Tem um outro documento separado lá que você especifica. Beleza? Bom. Então, esse é uma componente que a gente chama de notação black box. Eu não vejo como ele é por dentro. É o ideal quando você vai usar um componente. Quando você vai usar, você não deveria saber o que tem dentro do componente. É o que a gente vai fazer hoje. Você vai usar sem saber. E aqui é a parte que é a interface. Que é a parte externa. Então, você diz que o componente realiza a interface. Por certo. Oi? O componente implementa uma interface. Certo? Certo. Então, qual que é a diferença entre uma classe? É, a gente chama, realiza, mas pode ser implementa. Por enquanto, você não está vendo diferença nenhuma. Por enquanto, é porque a gente ainda vai ter que andar bastante para poder. Uma das coisas que eu vou mostrar mais para frente é a parte da portabilidade. Certo? A gente vai conseguir pegar um componente e levar para um outro lugar. Empacotar e levar. E a classe, normalmente, ela está em uma rede de conexões ali. Que você não vai conseguir fazer isso. Mas a gente vai ver. Eu não vou resolver essa charada agora. Porque a gente ainda está aprofundando. Mas lá na frente, a gente vai fazer essa diferença. Tudo bem? Bom. Dentro do componente, eu posso ter uma ou mais classes. Não necessariamente só uma. Está certo? Que implementam este componente. Então, eu posso usar uma anotação que a gente chama de white box. A anotação white box mostra como é feito por dentro. Na verdade, essa anotação não deveria ser usada por quem vai usar o componente. E para quem vai usar, isso não interessa. É melhor até que ele não saiba. Certo? Essa é a anotação para quem está construindo o componente. Tá? Então, eu tenho uma classe aqui dentro. Que é uma classe que vai implementar a funcionalidade dessa interface. Eu poderia, no componente, ter várias classes aqui dentro. E aí, eu já começo a colocar o nome aí. De vermelho. Como é o nome dele? Vinícius. Hã? Vinícius. Vinícius. Aqui, você já começa a ver uma diferença. Eu poderia ter aqui dentro várias classes. Cada uma tendendo a uma interface, por exemplo. Está certo? O componente, ele pode ter, ele empacotar várias coisas aqui dentro. É um package. Também. Também é package. É uma das características dele. Mas ele não é só um package. Certo? Porque o package, ele empacota as coisas, mas ele não oferece funcionalidades para quem está fora. O componente oferece. Tá? Tudo bem? Isso eu estou mostrando no conceitualmente. Em Java, isso não é bem assim. Porque o Java fez um modelo bem simplório de componente. Vamos ser sinceros. É bem simplório. Mas muita gente usa. Tá? Então, a gente vai... É... Você pode ter... Eu não vou entrar em detalhes disso agora. A gente vai aprender a fazer isso. Mas você pode ter detalhes internos. De, inclusive, como as classes se relacionam. Está certo? Você pode usar uma anotação assim também. Para mostrar o que tem dentro do componente. É... A gente não vai usar essa anotação. Mas você pode listar as coisas que tem dentro do componente. E você pode também... Por exemplo, a essa classe. Que ela está chamando que tem o foco. Né? Agrega esses itens aqui. Mas é ela quem responde a essa interface. Está vendo? Então, eu posso ter esse tipo de representação. A gente vai ter tempo. A gente não vai trabalhar hoje com o Adbox. Eu só estou falando de Adbox hoje. Para vocês saberem como é que é o negócio. Mas a gente hoje vai pensar no componente como uma caixa preta. Está certo? Então, a gente vai agora para JavaBeam. JavaBeam é uma forma de implementar componente em Java. Certo? O JavaBeam, ele... O JavaBeam, ele... O Java chama isso de componente. Ele tem uma visão própria do que é um componente. Mas isso não segue a definição de todos. Está certo? Então, ele diz que são unidades de software autocontidas, reusáveis. Podem ser compostas visualmente. Né? Então, ele dá um enfoque para essa coisa de construção visual. Então, os JavaBeams, os Beams, né? São os componentes de Java. Para você dizer que uma classe Java... A gente vai ver que o Java, ele mistura a ideia de classe com a ideia de componente. Isso é uma forma Java de ser. Mas não é... A gente depois vai aprender a sair um pouco disso. Em Java mesmo, a gente vai sair um pouco desse conceito. Mas hoje não. Então, na verdade, o Java, para que aquilo seja considerado um JavaBeam, ele tem que seguir algumas regras que a gente vai aprender aqui. Então, para Java, construir componentes é quase como seguir um conjunto de protocolos para desenvolver classes e coisas afins. E isso vai virar um componente. Por exemplo, você tem que ter construtor sem argumentos, propriedades, etc. A gente vai estudar essas coisas. Tudo bem? Estão indo rápido? Estão conseguindo acompanhar? Então, os componentes em Java são associados a classes. Certo? E são instanciados como objetos. Em Java. Então, em Java, o componente é associado a uma classe e é instanciado como objeto. Isso não é um consenso na comunidade. Tem gente que discorda que esta deve ser a forma de se fazer componente. Certo? Mas é como a gente vai fazer aqui. Ok? Propriedades externamente observáveis. Isso é uma coisa também que o Java propõe. Algumas outras linguagens, alguns outros formalismos propõem também. Mas também não é um consenso da comunidade. Está certo? E vocês vão entender mais para frente por que isso não é um consenso. Eu não vou entrar em detalhes. Então, agora, a gente vai falar do construtor sem argumentos, que é a primeira característica. Então, de uma forma geral, o que vocês têm que pensar comigo é... Um componente em Java, em princípio, é uma classe para o Java. E você vai seguir certos formalismos, certos padrões, para que aquilo possa ser chamado de um componente, um javador. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que seguir. Primeiro passo. O componente, ele tem que ter um construtor sem argumentos. Ele até pode ter outras versões do construtor. Mas um tem que ser sem argumentos. Certo? Tá? Todo mundo sabe que é um construtor, que vocês viram isso e orientam a seu objeto, né? Então, por exemplo, nesse statistics, eu teria que ter um construtor sem argumentos para poder fazer uma classe. Vamos pensar num exemplo... Ah, peraí. Antes disso. Olha só como é que eu instancio o componente. A e statistics... Certo? O que é A e statistics? A e statistics. É a interface. Então, isso não é obrigatório. Você poderia colocar statistics aqui? Poderia. Claro que pode. O Java aceita. Mas quando eu penso em componentes, e a gente vai fazer essa prática sempre aqui, aprendam a fazer isso, que a gente vai fazer muito. Eu olho a interface. Então, eu olho a statistics. Tudo bem? Aí uma variável é igual a new, o componente, statistics. Tudo bem? Claro que vocês estão vendo que eu não estou fazendo new, statistics, components, né? Estou fazendo new statistics. Porque é a classe que implementa os componentes. Isso fica meio complicado em Java. Porque os dois são a mesma coisa. Então, às vezes, eu vou botar o mesmo nome, enfim. Eu não vou respeitar isso muito com o regra. Vamos fazer um exercício 2 agora. Está certo? Eu ainda quero que você faça esse exercício 2 no caderno. Existe esse caso de um mercante. Imagina que existe um mercante e um planetário. Ele sai de um planeta e vai para outro planeta. E esse mercante, quando ele faz esse tipo de coisa, são usados componentes que fazem essas três coisas. Verifica mercadorias disponíveis, compra mercadorias e vende mercadorias. Então, é como se um foguete chegasse naquele planeta e ali tivesse um componente que ele pluga. E ele pode dizer, quais são as mercadorias que você tem para vender para mim? Está certo? Eu posso comprar mercadorias e eu posso vender mercadorias. Certo? Então, imagine que existe este componente aqui. Tá? Componente planeta. Essa aqui é a classe que implementa ele. E essa aqui é a interface dele. Está certo? O que eu quero que vocês escrevam aí agora é uma linha de código instanciando este componente da mesma maneira que eu fiz no outro componente. Tudo bem? Esse também é para entregar. É. Esse também é para entregar. Boa! Boa! É, apareceu a solução. Apareceu a solução aí. Quase, hein? Quase. Cadê? Peraí. Eu queria dar uma pausa no vídeo, mas o vídeo sumiu daqui. Vai, peraí. Tá aí. Ah, tá aqui. Vai, cadê o... Não. Eu vou mostrar aqui a resposta, mas não copiem, porque vocês lembram que esses exercícios de sala não tem certo e errado. Só quem fez, tá certo? A pergunta aqui, como é o nome dele, fez? É, Gustavo. Ah, ali atrás. Gustavo fez, é. Ah, mas esse planeta Bantor é visível externamente? Né? Aí você fica na dúvida, você dá um new, planeta Bantor, você dá um new o quê? Na verdade, pela lógica dos componentes, não deveria ser. Tá certo? Então, você não deveria saber que essa classe existe. Porém, em Java, é assim que funciona. Você olha, a classe e o componente são a mesma coisa, tá certo? Tá fazendo meio que se mistura. Depois, mais pra frente, a gente vai acabar com esse dilema, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai sair desse dilema, tá certo? Mas hoje, a gente vai lidar, até pra gente entender o dilema qual é, porque que isso é ruim, tá? Então, na verdade, você faz assim, Java, né? Você vai dar, planeta B é igual a new planeta Bantor, certo? Que é a classe. Tudo bem? É, bom, mas, daqui, mais pra frente, eu vou começar a usar o mesmo nome pros dois, apesar do, do ML não permitir, como eu vou parar de mostrar a parte interna, eu vou passar a usar o mesmo nome pra, pra descomplicar um pouco, certo? Bom, então, vamos ver como é que a gente usa serviços do componente, certo? Então, é, vamos imaginar um componente, é o componente estatistic component, que tem essa interface aqui, tudo bem? Eu acesso os serviços dele, por enquanto, da mesma forma que eu acesso o método de um objeto. Eu coloco a variável, ponto, o que você quer. Tudo bem? Tá certo? Estão acompanhando até aí? Tudo beleza? Tá. Então, aqui, por exemplo, eu inseri três valores, né, pedi um somatório, e pedi a média. Nada de diferente. é, então, agora, exercício pra vocês. De novo. Escreva duas linhas de código para listar todas as mercadorias e verificar o preço da mercadoria pistola X de paralisante. É pra vocês fazerem isso, é... É... É na folha que você... É na folha de vocês. Bom, esse aqui, vamos lá, vamos ver como é que vocês fizeram. Bom, primeiro, vocês tem que ter a variável que foi usada pra instanciar, não é isso? Tem que ver a que vocês usaram aí. A minha se chamava P. Tudo bem? Aí vocês vão adaptar... Eu tô imaginando que a de vocês... Vocês vão adaptar aí, né? Então, a minha é P. A minha é P. Aí, vamos fazer o quê? Primeiro, eu vou ter P. Ponto. Olha lá. Bom, eu quero listar as mercadorias, não é isso? Isso. Ali, tem uma coisa que tá errada. Eu acho que alguém deve ter percebido que tá só uma string, né? Enquanto... É, bom, não necessariamente tá errado. Ele pode gerar a lista toda numa string só. Vamos considerar isso, né? Então, se for assim, eu teria que imprimir isso na tela, né? Aí, pra imprimir isso na tela, por exemplo, eu posso dar um system.out.println, por exemplo, P. Ponto. Lista. Lista. Mercadorias. Certo? Lembrando, não precisa corrigir no papel, porque vocês não serão avaliados se tá certo ou se tá errado. como é que eu compro, não, como é que eu verifico o preço de uma mercadoria? Vamos imaginar que eu vou imprimir na tela também. system.out. system.out. mercadoria. mercadoria. Deixa eu diminuir a fonte de letra aqui, senão a gente não vai ver, vai ficar ruim na linha. Não, ficou muito pequeno, né? Preço, compra, mercadoria, entre aspas, pistola, chiste paralisante. É isso? Ah, vou botar uma reticência aqui, tá? Senão não vai caber na tela de novo e... Tudo bem? Ok? Vamos adiante. Tá gravando? Tá. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre propriedades, certo? O que que são as propriedades? As propriedades são os caras externos, são, 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 vamos chamar assim, formas de configurar externamente um componente. Tá certo? Então, a gente entende propriedades como campos com valores, certo? Que podem ser consultados externamente e eventualmente modificados. Isso ele foge um pouco do padrão. No ML, por exemplo, você não tem isso. Tá? Então foge um pouco do padrão. Eu digo não tem isso para componentes. Você tem propriedades de classe, mas componente você não tem propriedades externamente modificadas. Tá certo? Então eu vou adicionar aqui, eu vou explicar como. Isso vai permitir a customização externa do componente. Você vai conseguir customizar ele sem precisar saber como ele funciona internamente. Tá? isso é ligado ao princípio de instância e a ideia de que um componente é stateful. Mais pra frente a gente vai falar sobre stateful e stateless. Quem trabalhar com serviços já conhece essa anotação. A ideia é eu posso diferenciar componentes de acordo com o valor das instâncias ou não. Tá certo? Bom, como é que eu represento as propriedades? eu vou usar uma anotação do Corba Component Model. O Corba Component Model é um modelo que eu vou falar mais pra frente de componentes distribuídas. Certo? E ele tem uma anotação que ele fez pro NL que não tá na anotação oficial mas que eu vou usar aqui porque tá na documentação dele. Ele representa propriedades com essas caixinhas aqui cumpridonas no diagrama de componentes. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade A, tem uma propriedade B. Certo? Então, vai aparecer nessa caixinha desse jeito. E eu vou mostrar pra vocês que isso vai ser mapeado em métodos da interface. Eu já explico já. Isso é a forma Java de C. Então, em Java como é que eu defino uma propriedade de um componente em Java? Bom, vocês já devem ter aprendido a fazer isso como técnica quando vocês programaram em Java. Tá certo? Mas isso é, faz parte da especificação dos Java Bins, dos componentes, que é toda vez que eu tenho uma propriedade, se eu quero que ela seja acessível externamente, que ela possa ser usada para customizar o componente, eu vou criar um método get pra fazer a leitura dessa propriedade e um método método set pra fazer a leitura dessa propriedade. Se ela for só de leitura, opa, só tem o método get, não é só o método set. Ah, não tem, não tem, tá certo, não tem o método set. Então se ela for de leitura, ela só tem o método get. Tudo bem? Então, ela funciona assim, voltando pra esse desenho. Por exemplo, eu tenho uma property A, essa aqui é de leitura e gravação, então eu tenho um get, property A e um set, property A. Eu tenho uma property B, ela é só de leitura, ela tem um get, property B. Fechou? Todo mundo entendeu? Eu tinha copiado já. Bom, então agora, deixa eu fazer aqui uma uma